Música Senhor Prefeito Municipal, Senhor Vice-Prefeito, Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, Senhores Vereadores, Professores da Escola, Diretora da Escola, Demais Funcionários, O Bendíssimo Padre Walter Menezes, da Nossa Paróquia, São Felipe e São Tiago, Eu me encontrava hoje à tarde na cidade de Castro Alves Quando o prefeito me ligou para me convidar Para comparecer a esta solenidade de inauguração da reforma desta escola Escola uma das nove que eu construí quando fui prefeito em quatro anos E a Câmara de Vereadores, na época, espontaneamente decidiu Dar a esta escola o meu nome O que podia naquela época, hoje não mais Porque o Congresso Nacional, através de uma lei, de um projeto de lei Que foi aprovado Proíbe que nomes de pessoas vivas se deem a prédios públicos Na época não havia essa proibição Daí porque o meu nome foi colocado nesta escola Sou educador Estou nesta noite aqui fazendo um pouco de sacrifício Porque há pouco tempo estive doente Hospitalizado em Salvador Estive três vezes no hospital aqui do lado E na última vez o médico me disse Procure um lugar onde haja mais recursos Porque o seu carro não me parece tão simples E eu fui Falei com o meu filho, Thales, que já trabalhou aqui Como médico E lá chegando fui direto para o hospital E hospitalizei e permaneci Cerca de trinta dias Um problema banal que se complicou Se eu falo em banal eu tenho que dizer o porquê Eu extraí um dente Mandei extrair um dente para fazer um implante O dente infeccionou E as bactérias do dente Desceram, foram com o esôfago, com o estômago E até pagou o pulmão Razão porque eu tive que ficar hospitalizado Tanto tempo Tomando medicamentos fortes na veia Mas graças a Deus Não foi a minha vez De partir Estou aqui Fazendo um pouco de sacrifício ainda Para prestigiar Essa solenidade Como que todos nós aqui Colocando adubo nesta árvore Que é a escola A escola é nada mais nada menos do que uma árvore E dela Todo final de ano Nós colhemos frutos Sou educador Desde o início Minha primeira obra Aqui em São Felipe Antes de ser prefeito Antes de ser vereador Foi Instalar O ginásio Façam tudo Todo sacrifício para que os filhos estudem Porque através da escola Através da educação Eles terão sim Um futuro promissor Um futuro seguro E eu sabia Dentro de mim Que este dia Ia acontecer Porque Os atuais gestores Desta terra Todos São frutos Da escola que eu plantei Lá na rua Quando cuida Da árvore Sabe os frutos que tem Os frutos que virão Eu sabia Intimamente eu sabia Que ia acontecer Essa data E que essa escola Que ficou um pouco Um tempo assim Desprezada Sem o devido cuidado A ponto de alguns alunos Não quererem estudar aqui Porque a escola não era bonita Mas agora não Agora a escola está bonita Não há porque dizer Que não quer estudar aqui Agora a escola está bonita Tentada Toda arrumada Nos moldes atuais Do modelo Que o Ministério Da Educação Distribui E fornece Então estou aqui Principalmente Porque ainda me considero Um educador Estou fora da escola Mas o espírito de educador Não se desprendeu ainda Deste corpo Sou ainda um educador E por isso Quando o prefeito Me convidou Ao meu lado estava Minha esposa Gracinha Eu disse Eu vou retornar mais cedo Porque eu tenho Que comparecer A esse evento Porque nós Não podemos Deixar de prestigiar Os eventos escolares A escola É a nossa segunda casa Sem a escola Não somos nada Sou eu O que a escola me deu Sou eu O que a escola me formou A escola está aqui Muitos alunos Passaram por essa escola E muitos irão passar Daqui para a frente Até porque É bom que se diga Que se diga Mais uma vez Será uma escola De tempo integral O aluno entra aqui Pela manhã Só sai à tarde No final da tarde Já alimentado Tomado banho Com todos Os afazeres em dia É uma escola Em tempo integral Parabenizo A atual administração Parabenizo O senhor secretário De educação Doutor Júnior Por ter Também Olhado para esta área A área educacional E tem feito O que pode Para prestigiar A educação No município de São Felipe Então eu agradeço Ao prefeito Pelo convite Estou aqui atendendo Ao seu convite Mesmo que isso represente Um pouco de sacrifício Para mim Eu sei disso Mas o meu dever Como cidadão E como educador Me impõe Que eu estivesse Como estou Participando Dessa solenidade Parabéns A todos E muito obrigado Aplausos 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 Aplausos